Quer dizer, um novo. Eu tô fazendo tipo um vídeo da gente. Aí quando a gente for tipo velho, a gente vai ficar cheio. Esse papo é tão bonito. Você é nostálgico antes. Cara, que horrível. É, eu sou. Eu nasci assim. É foda. É nostálgico com presente. É, nostálgico com presente. Ah, mas é bom, porque ele já tem consenso. Já deixa todo o jeito. Né... Ha! Grande Cuervo. É, isso não é Todd. Isso é Caipirinha. Boa Caipirinha. Só pra deixar claro. A gente não passou no novo todo no Todd. Tô falando Todd e ouvi o Justin. Ah, vamos colocar uns vídeos aqui. Não vem tirar o Justin. Justin Timberlake no nosso maravilhoso computador. É. É, esse é o Caio com o corpo ainda não tatuado. Sem pouca tatuagem. É, né. É, hoje no presente ele tem tipo, sei lá... No futuro... É, presenta o tatu... É, eu tenho que ter... Mas agora nada... Eu já tô pensando no meu braço fechado, já... Eu também, essa eu vou pegar a grana das áreas do que eu faço no meu braço. Eu tô pensando nisso também, pegar... Só que eu vou viajar, então eu tenho que viajar primeiro, depois eu começo a fechar as coisas. Comida? Então, minha mãe ficou sabendo da minha estatagem da pena, tipo, só no Natal, né? Que eu ainda não... É, desde que eu partiu quase que eu tava em equipe, e ela... Ah, meu Deus! Ela foi assustada. E ficou tentando me convencer, a prometer, nunca mais fazer nenhuma tatuagem. Isso aí, mãe. Não é, lá. É, minha mãe também tá, né? Minha mãe queria me dar um presente de Natal, né? Ela me mandou a grana. Aí, eu já falei, vou fazer uma tatuagem. Pensei de primeira, ela falou, Caio, só não usa pra fazer tatuagem. Da minha mãe. Não, da minha mãe, nossa, mas você vai ficar toda pintada. Isso aí, mãe. Esse é o objetivo, né? Corta um pouquinho menor, Bruni. Menor? É. Tipo, cubinhos assim? Ou mais... Pode ser. Manda pra cá, então. Só pra cá. Colocar a bebida só lá. Ah, tá. Só pra ver, né? É. Minha mãe, tipo, virou pra mim, porque ela sabia das costas, né? Ela virou... Foi um pouco assim, né? Ela falou, Fica, só não faz mais tatuagem, tá? Mas ela... Mãe, já fiz. Ela veio comer assustada, assim. Ela, deixa eu ver. Falei, mãe, você não vai gostar, tá chapéia sempre. Por que que você quer ver? Ela falou, não, eu quero ver. Aí, eu voltei assim, ai, que horrível. Não, eu voltei pra minha mãe porque ela causa, mas, tipo, eventualmente, ela acha bonito, sabe? Ah, é? E a mãe nunca... Não, eu nunca me perguntou o que é, sabe? Então, olha, vira a cara e fala, ah, que feio. Faltaram as duas mães. Daí, minha mãe fica puta se meu pai curte, sabe? Não, mas é tudo isso. Tô?